Olá, primeiro ano, boa tarde, tudo bem turma? Animados para mais um dia de aula? Então vamos lá? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com a disciplina de língua portuguesa, mas antes disso, se você ainda não fez a sua oração, coloque pause aqui no vídeo, faça a sua oração e depois você retorna, tá bom? Não se esqueça de sempre estar agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas, por ele estar nos guardando, nos protegendo, cuidando de nós e da nossa família. Olhe também pelos coleguinhas, pelas professoras, tá bom? Então é isso, turma. Depois que você fez a sua oração, então, você vai pegar o seu caderno de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar a revisão da letra G, ok? Então, no caderninho de vocês, vocês vão fazer o cabeçário, tá bom? Colocar o nome da escola, a data certinho e vão escrever, ó, família silábica da letra G. Então nós vamos trabalhar, ó, o G, 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 o G, ele tem dois sons, tá? E o G, 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 G Gá, a Pro colocou aqui gato e galo, tá? Vocês não precisam escrever essas palavras, podem ser outras palavras. Agora com o G, eu coloquei gema e geada, tá certo? Mas tem outras palavras que começam com o G, tá bom? E com o G, vocês vão colocar também duas palavras com o G, com o U, e duas palavrinhas que tem o gão, tá certo? Depois que vocês fizeram isso, vocês vão escolher duas palavrinhas que vocês escolheram aqui em cima e fazer duas frases, tá bom? Então no caderno, essa é a atividade. Agora no livro, turma, nós estudamos antes das férias até a página 103 do livro de língua portuguesa, tá? Esse livro aqui, ó, de língua portuguesa, nós estudamos até a página 103. Acontece que ficou algumas atividades do livro sem realizar. Então vocês vão voltar às páginas anteriores, tá certo? E as tarefinhas que não foram realizadas, vocês vão fazer, se eu não me engano, essa aqui da letra N, aqui na página 96 e 97 nós não fizemos, tá? Vocês vão dar uma conferida aí, tem algumas atividades aqui que não foram realizadas, tá certo? Então vocês vão fazer essa verificação aí no livro de vocês e vão realizar as atividades até a página 103. A criança que não realizou as atividades no livro até a página 103 é pra fazer, tá bom? Só até a página 103. Depois nós vamos trabalhar as demais páginas, ok? Então, turminha, a atividade de vocês de língua portuguesa é essa, verificar o livro pra ver se tem alguma atividade até a página 103 que não foi realizada pra vocês fazerem, tá bom? E no caderno vocês vão fazer essa revisãozinha aí da letra G. Ah, outro sim. Vocês vão pegar essa leiturinha aqui, ó, vocês vão escolher uma leitura. Agora, vocês lembram quando a Pro sempre introduz uma letrinha nova, uma família nova, eu coloco um textinho pra ler? Igual, por exemplo, aqui, ó, quando nós trabalhamos a letra D, eu enviei pra vocês essa leiturinha aqui, ó, do doce. Ó, o doce. O doce perguntou pro doce qual era o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. Então, da letra D, eu enviei essa aqui do doce e também o do pequeno dinossauro, ó. Quem se lembra? O pequeno dinossauro apareceu no meu jardim. Educado e inteligente, o seu nome era Joaquim. Então, vocês vão escolher qualquer leitura, até a letra G. Vocês podem escolher a leitura da família silábica do B, do C ou do D, que é essas duas aqui, do F ou do G e vai me enviar, tá bom? Fazer um vídeo pra Pro verificar como está a leitura de vocês, viu, turminha? Então, é isso, ó. Então, atividade no caderno, fazer a revisão da família silábica do G. No livro, verificar as atividades que não foram feitas até a página 103 e enviar um vídeo de vocês fazendo a leitura de uma... daqueles textinhos das famílias, tá bom? Então, é isso aí. Eu fico aguardando a atividade de vocês, tá certo? Ó, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, me procure lá no WhatsApp, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau.